Música Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui, canal 7 Notes Canal sobre música, o melhor da música, Heavy Metal Galera, vou fazer um unboxing pra vocês Vídeo simples, galera São dois CDs E dois CDs Dois bootlegs Do Iron Maiden Eu já estava um tempo namorando esses bootlegs na internet Um deles Eu já tinha ouvido muito na adolescência Porque eu fiz uma cópia da cópia Do meu eterno professor de inglês Frederico Fred Alves Que me apresentou muita coisa boa que até hoje se não fosse ele Eu não teria conhecido E ele fazia lá as cópias dele de Fazer os CDs Esses, vamos dizer assim, piratinhas originais Piratas originais Que fazia a impressão da capa Tudo bonitinho Capa da frente e de trás Com a qualidade Aquela impressão colorida Da época Que não era fácil igual hoje E era uma impressão assim Invernizada Era de qualidade Só que esse aqui é o piratinha original Original Vocês vão ver porque que é um piratinha original Original Que é o seguinte São dois, né? Mas o que eu estou falando agora É esse aqui Olha só Iron Maiden The Singles Então temos aquelas músicas Que saíram exclusivamente Nesses singles aqui, ó São músicas que não saíram nos álbuns, né? Tinha muitos covers Covers de músicas Principalmente de bandas que inspiraram Steve Harris, né? Até esse estilo que ele tem Vejam só aqui os edges Que a gente vê aqui, ó Parece até a capa do Best of the Beast, né? Tem vários edges juntos aqui E vejam só o tracklist, né? Burning Ambition Women In Uniform Total Eclipse I've Got The Fire Christ I Marry Ah, eu não vou falar todos os nomes, não Olha só Reach Out Essa música, galera Eu vou te dizer Eu estou pegando mais isso aqui Estou pegando mais isso aqui Por causa da Reach Out Que é uma música que eu acho Que tinha que ter saído no Somewhere in Time Eu sei que ela não tem muito a ver Mas ela podia ter saído Podia ter saído Podia ter saído É um hard rock, né? Não tem muito aquela sonoridade futurista, né? Mas... Ela é muito boa Ela tinha que estar em álbum Música lindíssima Música lindíssima E é o Adrian no vocal, né? O Bruce só faz ali uns... Contracantos ali Umas respostas no refrão, né? E eu já vou abrir Eu vou abrir já esse disco aqui Tá vendo? Ele não é oficial O disco original Apesar de que aqui atrás Vem escrito IMI Não sei o que É bem simulando assim Um CD original, né? Mas ele não é oficial Da discografia da banda E essa é a cópia Mais parecida com o disco original mesmo Assim, tem um encarte, né? Não sei se ele é grossinho Com páginas Talvez deve ser bem fininho Mas... Vamos ver aqui o outro que veio Olha só Maiden Japan Versão CD Esse é aquele disco Primeiro ao vivo do Iron Maiden Não chega a ser um álbum Ou um EP Mas... É... A versão em vinil, né? Que eu também tenho Tem pouquíssimas músicas É um disco que eu prefiro ouvir Eu gosto da sonoridade dele Em vinil mesmo Eu gosto muito de ouvir aquele vinil Vejam só A arte É a mesma arte do vinil Existem capas alternativas desse disco aqui Bom... Essa versão Qual é a diferença dela? Pro vinil Não é só simplesmente pegar o Maiden Japan e gravar num CD Aqui é o show completo, galera Olha quanta música 17 faixas Olha só Aqui tem... Vou falar algumas, né? São músicas do primeiro e segundo álbum, né? É... Como a banda tinha poucas músicas Aqui praticamente São os dois primeiros álbuns completos Vamos dizer assim Praticamente Aqui tem... Vou falar as que eu acho mais interessantes Purgatory Remember Tomorrow Killers Phantom of the Opera E botar E botaram aqui um bônus, né? Eu não sei se ela tá ao vivo Que é... I've got the fire Essa música deve ter aqui também Porque ela é um... Eu acho que é uma música... É, tá aqui a quatro Ela tem nos dois Ela é uma música de single Colocaram de bônus Porque tem um... Simbolozinho aqui Asterisco Não sei se é uma versão que botaram ao vivo ou de estúdio E aqui tem a Transylvania Com... Solo do Dave Murray Eu não sei se a música acaba e ele faz um solo Se ele faz um solo no começo Ou se é durante a música a gente der uma esticada O Iron Maiden não costuma muito ficar esticando assim de solo, né? Nas músicas Eu não sei, só quando eu ouvir que eu vou saber Só que esse show Eu vou abrindo aqui E vou falando Esse show completo Se não me engano Não é o mesmo show Que tem naquele vinil Eu adoraria Adoraria se fosse Ou adorarei se for Eu acho que é um outro show Tipo uma segunda noite Uma outra noite Diferente daquela... Aquela noite lá do... Do show do vinil Então assim, se a gente ouvir As músicas... Até aquelas que saíram na versão EP Na versão... Com poucas músicas As falas são diferentes São outros takes das músicas Por isso que eu resisti um pouco a comprar esse Medium Japan Na verdade eu não compraria ele não Só que... Como eu criei o The Singles E eu vi que tinha... Um pack, né? Um anúncio na internet Que eu comprava os dois e saia num preço muito bom Então eu falei Ah, melhor do que comprar só o The Singles Eu vou comprar esse... Não é bem um pack, né? Esse anúncio Vou comprar nesse anúncio que vem os dois, né? Então eu ainda vou quase que levar o Maiden Japan de brinde, né? Então compensou... Vamos ver na ordem que eu abri aqui primeiro o The Singles aberto Vamos ver o encarte Se é grosso Se é uma folhinha só Se ela abre Eu acho que é uma folhinha só que abre Vamos ver Ah, não, olha Tem... Não é folhe... Não é de folheando, né? Ele vai abrindo todo É... É uma folha que abre Mas eu achei que... Seria só tipo duas paginazinhas assim Abriu... Acabou Mas vejam só Vejam Como tem imagens aqui É só imagem Não tem nenhuma letra aqui, ó Várias fotos legais de shows dos anos 80 Desse lado aqui só tem de formações com o Bruce Tem com o Clive Burr E o Nico McBride Aqui só foto Só foto Cheirinho, ó Hum... Aquele cheirinho De CD novo, galera Ah... Por que que tem gente que cheira outras coisas, né? Isso aqui... Cheira e CD novo, galera Compre embaixo de CD novo e cheira E CD foi barato Mais barato que você comprar aí um... Um pó Ué... A mídia Aquela mídia prata, né? A mídia de CD original The Singles Collection Aqui no fundo Tem as capas dos singles De onde foram retiradas essas músicas Eu tenho esse Aces High É Maximum... Maximum Single Olha só Esse aqui tá uma qualidade de impressão impressionante Vejam só Isso que me chamou a atenção Porque não é um falsificado feito de qualquer jeito É um falsificado original, galera Qualidade de original Uma impressão boa E aqui tá escrito aqui tudo, né? É... Vários... Várias informações A capa tá muito parecida com a do... Do vinil, né? Capa traseira Só que eles deram uma mexida Porque botaram o nome de todas as músicas Aí botaram aqui como se fosse original e tal Digitalmente remasterizado 2001, etc Botaram aqui que... Os direitos autorais Dessas gravações, né? São pertencidos pela... Gravadora New Wave of Breach Heavy Metal Ai, ai, ai... Ai, ai... Bom... Ah, vamos ver... Como é que é o encarte desse Será que o tamanho é grossão? Deve ter o mesmo estilo Olha aqui o CD Olha aqui o fundo Parece até o fundo do Dance of Death Né? Olha o CD CD bonito Mídia também Tudo no mesmo padrão A gente pode ver aqui as laterais Aqui são o mesmo estilo, né? E esse aqui eles botaram a fonte do Made in Japan Tem gente que fala Made in Japan Japão? Japão não, galera, por favor Vamos lá Esse aqui eu já tô vendo que ele é livretinho de folhear Eu gosto mais assim, ó Grampiadinho Olha só Tem uma foto aqui que o foco tá mais na bateria lá no fundo do que na banda, né? Mas é uma foto rara Eu não conhecia essa foto, galera Aqui mais fotos aqui Fotos bem do mesmo momento, né? Olha essa foto que legal Da época que eles foram lá fazer essa torneia Que eles tiraram lá No Japão Ali o Paul Diano Novinho Ele é realmente um cara que Envelheceu mal em relação aos outros, né? Engraçado, todo mundo que continua na Iron Maiden Fica com uma aparência Parece que não envelheceu muito, né? Tu vê o Steve Harris Ele é um cara que parece que não envelhece Dave Murray Tu vê a cara dele e tu reconhece Agora o Paul Diano tá irreconhecível hoje em dia O cara sai do Iron Maiden e fica gordinho, né? Com todo respeito a quem é gordinho Mas os caras que continuam Eles ficam com uma pancinha Mas continuam magros assim E aí várias fotos, né? Da época da formação com o Paul Diano Se eles colocassem aqui uma foto da época de Bruce Ia ficar muito nada a ver Mas os caras que fizeram isso aqui arrebentaram E temos aqui uma qualidade de impressão Excelente também por dentro Não são fotos pixeladas, retiradas do Google Eles pegaram numa fonte boa, né? Aqui essa... Tá dizendo que esse disco é dedicado a todos os Headbangers Tem vários textos aqui pra ler, né? Então, galera Curti muito A minha coleção De CDs de Iron Maiden É toda original de Álbuns De estúdio, alguns ao vivo Eu só faço... Assim... Eu só tenho a necessidade de ter ao vivo, né? Dos originais O Live After Death Em vinil Que só tem... Só tem vinil original É o Made in Japan E o Rock in Rio, né? Rock in Rio Live After Death De álbuns de estúdio São os únicos que eu faço questão de ter E olha que eu tenho... Tem vários que são oficiais da discografia de estúdio Chris Donington E tal... Que são meio que... Só pra encher linguiça Eu não tenho... Eu tenho o Made in Japan Que nem é original Nem é oficial, né? Da discografia Então, assim... Esses serão exceções na minha coleção Bootlegs Que eu vou guardar junto com os meus discos originais E eles merecem pela qualidade, né? Então eles vão entrar lá junto com... Vão ficar lá junto com o meu Senjutsu e todos os outros E, pessoal, vejam só que curiosidade, né? Coincidentemente, esse Senjutsu estava aqui na minha mesa aqui do estúdio E vejam... É a primeira vez Que ele apareceu com a katana, né? Com essa espada E... No Senjutsu ele apareceu pela primeira vez num álbum Né? Álbum mesmo No... Da discografia do Iron Maiden Com a espada Então, ó... Não é a primeira vez A diferença é que agora ele tá... Todo... Né? Com a armadura e tal Aqui ele tava ali Um cara normal de calça jeans, né? Aquele edge Desde o primeiro álbum, mais ou menos ali Mais puxado ali pro edge do The Number of the Beast, né? O estilo Só que com a espada na mão Lembrando que a capa do The Number of the Beast Foi desenhada nessa época aqui Ela seria a capa do single Purgatory Foi guardada Porque acharam que poderiam utilizar futuramente Num álbum Por ser um desenho muito legal Então aí, ó... Os dois... Obrigado Obrigado aí por assistir Se inscreve aí, comenta, compartilha Veja os vídeos antigos Se inscrevendo, você ativando o sino E você será notificado de novos vídeos Que eu não vou parar por aqui não, galera Tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês Então, valeu Um abraço Valeu, falou